Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris Que tal ser um herói mais, assim, interessante? Não gostou do nome? Ah, sei lá, João. Homem-cueca é muito estranho. Seja mais criativo. Tá. Ué. Pensa aqui. Homem-cueca... Ah, que alegria! Hoje é um dia memorável. Ficará registrado para sempre na história. Tem razão, Pingo. Nós iremos mudar o mundo com a nossa grande invenção. Sim, agora podemos ver tudo o que acontece na vila do planeta Gil e Cris. Você é um gênio, Pingo. Vamos ver o que aquelas crianças estão fazendo agora. Ah, Pingo. Olha o João e aquela menininha chata brincando no quintal. Você tem razão. Vamos até lá para brincar com eles. É. Oi. Oi. Posso brincar com vocês? Oi. E quem é você? Meu nome é Juninho. Juninho? Você é tão feio, quero dizer. Estranho, ou melhor. Ai, Ju. Que falta de delicadeza com as pessoas. Ah, desculpa. Eu não quis ofender. Não. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu já estou acostumado. Todos me chamam de menino com cara de adulto. Nossa, que adulto mais feio, olhando bem. Eu acho que já conheço você. Ah, não, não me conhece não. É, não me conhece não. Eu já disse que sou novo por aqui. Tudo bem. Vamos continuar a brincadeira, tá? Tá. E aí? Posso brincar ou não? É, nós estamos brincando de super-herói. O João está escolhendo um super-herói. Uhum. Eu escolhi o Homem Cueca. Eu sou o Homem Cueca. Mas a Bia não gostou. Ah, eu achei legal. Super engraçado. Viu, Bia? Viu, viu? O Juninho gostou. Ele tem bom gosto. João, o que o Homem Cueca faz? Ah, ele faz xixi na cueca. Ele faz xixi na cueca. É, eu acho que isso não foi legal. É, não foi mesmo. Ficar rindo das pessoas não é legal não, viu? Ficar fazendo piada da gente. Oh, isso é bullying. Juninho, eu acho que você deve um pedido de desculpas ao João. Viu? Tudo bem. Desculpa aí. Foi maus. É, agora vamos pedir a Deus que nos perdoe também. Eu já pedi desculpa. Não precisa incomodar Deus. É, ele já está sabendo. Sim, mas vamos pedir para ele mudar o nosso coraçãozinho. Para a gente ser crianças melhores. Mas o João também me chamou de feio, de estranho e eu não liguei. É verdade. Reforço o meu pedido de desculpas. E vamos pedir perdão para Deus limpar o nosso coraçãozinho. Para começar pelo meu. Ah, eu acho que eu vou embora. Ouvi meu tio me chamando. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Bia, você não achou estranho o Juninho sair correndo? Eu achei. Ele ficou com vergonha de falar com Deus. É, vai ver, foi isso mesmo. O importante é que todos se entendam e que ninguém brigue. É, e lembre-se, nós amamos você. Mas mais do que nós, Jesus. Você não gostou, Capitão Cueca? Não, muda de nome, João. Olá, eu sou Anne Poeta. Aqui sua informação sempre correta. Ficou ótimo, ficou ótimo. Essa apresentação está ok. Eu sou Wagner Moreira. Aqui não falamos bobeira. É você. E este é o seu jornal, Planeta Gil e Cris. Planeta Diário. Ah, é, eu esqueci. O jornalzinho do Planeta Gil e Cris. Pois é, esqueci. Estou aqui. Exclusivo. Acabou de chegar mais um vídeo em nossa redação. Por favor, roda o VT. Por que você está gritando? Não sei. Oi, meu nome é Gilão. Eu sei fazer acrobacias. Um beijo, Planeta Gil e Cris. Que legal. Você também pode aparecer aqui na TV Novo Tempo em nosso programa Planeta Diário, o jornalzinho do Planeta Gil e Cris. Isso mesmo. Você pode participar pedindo para os seus pais gravarem um vídeo de você. Com o celular deitado. Mostre toda a sua criatividade e nos envie aqui no jornalzinho, porque tudo vira notícia de verdade. Isso mesmo. O vídeo pode ter até 40 segundos. Eu disse 40 segundos. Com o celular deitado. Não esqueça, no começo do vídeo você pode falar o seu nome, colocar a sua idade, dizer onde você mora, a sua cidade, aquela coisa toda, porque vai ser uma alegria conhecer você. Isso mesmo. Fale que você está gravando um vídeo para o Planeta Gil e Cris. Com a ajuda dos seus pais. Tanta informação, né? Bom, mas isso vale a pena. Depois que você fizer tudo isso, você envia para nós aqui, nesse WhatsApp aqui. Não, tá ali. Ah, tá por aqui o WhatsApp. Estamos te esperando. E agora, mudando de assunto. Sim, ok. Vamos chamar ele, o repórter. Curioso. Eu estou aqui pensando, o que será que ele está fazendo agora, hein? O que ele aprontou hoje? Não sei, não sei. Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. Por favor, produção. Roda o VT. Olá. Estou aqui para o nosso tão aguardado desafio do dia. O nosso desafio é educativo. Ah, e por isso tem agradado em cheio aos pais, as mães, os professores, as crianças. Ah, todo mundo está gostando do nosso desafio. E hoje, em nosso desafio, demonstraremos algo que nenhuma emissora tem coragem de mostrar. Uhum. Para tanto, eu preciso da ajuda da nossa competentíssima atriz Lady Fashion. Ela, que sempre encanta, que sempre nos encanta com suas impecáveis atuações. Por favor, Lady Fashion, por favor. Lady Fashion, nos diga, qual será a sua atuação hoje? É... Por favor, Lady Fashion, qual será a sua atuação hoje? É... Pode... Responda, por favor. É... Bom... É... 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 Ela não quer falar... Hum... Bom... Como se pode ver, a Lady Fashion levou a sua personagem ao pé da letra. Hehehehe. Hehehehe. Não é verdade, Lady Fashion? Sim. Hoje, meu papel foi interpretar uma criança que não dá atenção a estranhos. E não dar atenção a estranhos está na moda. E de moda, eu... Eu entendo. Hehehehe. Eu sou o repórter curioso, inteligente e corajoso. É... Para o Planeta Diário. É com vocês aí no estúdio. Olhei de festa e você foi muito bem na interpretação. É... Bom, e assim terminamos o nosso Planeta Diário. O seu jornalzinho do Planeta Di Cris. Eu sou o Wagner Moreira. Aqui não falamos bobeira. Sim. E eu sou a Ani Poeta. Aqui sua informação está sempre correta. Olá! Voltei. Voltei porque já estou com saudades. Quer dizer, estou não estava, né? Porque agora não estou mais. Eu estou vendo você. É, você está aí. Preste atenção na história de hoje, tá bom? Bom... Bom... A nossa história de hoje é... Hum... Deixa eu ver... Ah, assim... A nossa história de hoje vai falar sobre Rebeca que tornou-se esposa de Isaac. Ah, isso é maravilhoso. Hehehehe. Bom... Quando o Abrão já estava muito velho... É... Seu servo foi até a cidade de Naor para encontrar uma noiva para Isaac. Uhum... É... Ah... Aí sabe o que aconteceu? Presta atenção. Ei! Silêncio! É... Aconteceu que... Ah... Quando o Abraão já estava mais velho... Ah, sim. Lá, Rebeca que era neta de Naor, irmão de Abraão, saiu com seu jarro de água. Ela foi para lá... Ah... Aqui está dizendo... Nossa! Aqui está dizendo que Rebeca era muito, muito, muito bonita. Hehehehe. Uma pergunta. Você acha sua mamãe bonita? Ah, a mamãe é linda, né? Uhum... Diga para sua mamãe hoje. Mamãe! A senhora é linda! É... E dê um abraço e um beijo nela. Bom, continuando... O servo contou o propósito à família dela. Ele disse, ó... Ah... Eu vim aqui porque estou procurando uma noiva para Isaac. Uhum... E? Sabe o que aconteceu? Ah... Rebeca foi a escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac. Bom... Mas à noite, quando Isaac saiu para o campo... Ah... Ah... Saiu para o campo, ele avistou os camelos chegando. Isaac levou Rebeca até a tenda da sua mãe Sara. E falou... Mamãe! Mamãe! Essa é a Rebeca! Essa é a Rebeca! Essa é a Rebeca! Essa é a Rebeca! Aí a mamãe olhou assim e falou... Hum... Hum... Tá bom? Se é a Rebeca, você gosta dela, meu filho. E ele disse... Ah, mamãe! Eu amo, amo, amo a Rebeca! E a mamãe abençoou, o papai abençoou e eles ficaram marido e mulher assim, entendeu? Se casaram. Bom, ela se tornou a esposa especial dele. E lembre-se, eu amo vocês e que Deus te abençoe! Gostei dessa história! Hum... Nossa, Gil! Que medo! Ah, Cris, não precisa ficar com medo, não. Na Alemanha, é assim, tem muitas montanhas e florestas. A Alemanha é um país muito rico. Sim, ó... Mas a Alemanha já foi derrotada em duas guerras mundiais. O país foi dividido em dois. Uhum... Alemanha ocidental e Alemanha oriental. Por 40 anos, a Alemanha ficou dividida em duas. Mas, em 1990, se uniram. Gil, eu acho melhor a gente sair daqui. Vamos para um lugar assim menos perigoso, pode ser? Ok. Numa floresta não tinha um lugar melhor? Como eu disse, a Alemanha também tem muitas florestas. Ah, eu acho que a gente precisa ir. Para onde? Imbora! É porque o nosso programa de hoje já terminou. Bom, para você conhecer mais sobre a Alemanha, visite a internet e pesquise com a ajuda dos seus pais. E lembre-se, nós amamos você! Mais, mais o que nós? Jesus! Uhul! Uhul! Tchau! 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 Tchau!